Vale prêmio, viu? Pois é, mas vem cá. Vale prêmio que a pergunta é de acertar ou errar ou... Não, você só não pode fugir das perguntas. Se sabonetar, não ganha o prêmio. Chacoalha. Bora. Qual o melhor churrasco que já comeu? Netão. Mas você nem comeu ainda? Comeu com o coração. Ah, boa. Ah, já começou bem. Deixa eu ver. Aí, ó. O que não pode faltar no seu churrasco? Picanha. Aí, caramba. Vocês estão me consultando, né? Vocês estavam me curdiando nos meus treinos. Estamos só te stalkeando. Só te stalkeando. Quem estaria no seu churrasco dos sonhos? Quantas pessoas? Quem estaria? Qualquer pessoa do mundo que você imaginar que tivesse. Pode falar, ah, o Frank Sinatra, ah, o Pelé, a minha mulher. Quem você quiser. Bom, eu já fiz churrasco com muita gente. Mas quem não poderia faltar no meu churrasco? Com toda a certeza, um Almir Sater, um Sérgio Reis. Um Daniel. Nossa, imagina a resenha boa. Já pensou? Um Daniel. Um Jorge. Ave Maria. Só de pensar, até a cabeça dói. Gustavo Lima, o bebê. Ai. Que fofo. Sorocaba também, que é meu irmão. Eu até bati aqui, você viu? Eu vi. Sorocaba, cara. Sorocaba me abraçou de uma forma... Acho que foi... Acho não. É o cara do sertanejo que mais me abraçou. E hoje eu tenho uma amizade com ele que... Que não tem nem... Não tem nem como eu te explicar, cara. É mesmo? Eu e Sorocaba me... Cara, nós temos uma amizade muito massa, forte. É um cara que nunca quis nada de mim, a não ser minha amizade mesmo. Sorocaba, inclusive, um beijo pra você, Sorocaba. Eu só tenho que te agradecer, ainda agradeço em rede nacional, por tudo que você sempre fez por mim. É. Tamo junto. Fernandinho também é um cara muito bom. Quem é o pior churrasqueiro que já fez churrasco pra você? O pior? É. Quem tem um amigo que acha que é bom de churrasco, mas não manja nada. Peraí, deixa eu só ver qual dos dois. Tem dois ruins demais. Dois? Nossa, peraí. Fala um dos dois logo. Nossa Senhora. Se ele volta, ele fala, eu caio o netão. Ó, o Ricardinho é um, o Ricardinho completinho. Ainda sobrou um, né? É. Horroroso o churrasco do Ricardinho. Santo Deus do céu. E o outro que é ruim pra churrasco é o Arthur Piccoli. Rui também. Arthur também é ruim de churrasco. Não gostei do churrasco dele, não. Que tem de bonito, tem de ruim de churrasco. É porque ele não fez. Só eu que faço. É mesmo? Bom. Ele fala que ele não é bom, então eu confio muito nele. Quem você convidaria pro seu churrasco do BBB21? Eu vou falar os nomes, você fala sim ou não? Fechou? Sapeca. Bora lá. Carol com K. Sim. Projota. Sim. Lumena. Sim. Fiuk. Sim, Fiuk sim, também. Gil. Rodolfo. Chamava. O Lucas Penteado. Não, chamava o Lucas, você não gosta de churrasco? Não, fechou, você ganhou. Tem mais uma? Tenta. Cartão de crédito ou repolho? Nossa, aí é dois trens que eu não gosto de possuir. Desculpa, viu? Deixa eu te responder, deixa eu pensar. O diretor que me obrigou, eu prometo que eu não queria fazer essa. Eu tô quebrei, escutei essa. Eu jurei por Deus que eu não comprava mais uma balinha se não fosse no dinheiro à vista, na hora. Se eu não tivesse, eu não comia. Então, cartão de crédito, eu tenho meio raiva dele também, sabe? Mas... Fecha o cartão, né? Manda o repolho pra lá. O repolho vai me agregar em quê? O cartão ainda salva a gente. O repolho, o máximo... Você sabe como é que você fica rico com o repolho? Você for milionário. Aí você quebra um pouco e fica rico. Se não, você evita, Bastião. Ganhou, meu irmão, ganhou. Bastião, 10 segundos pra colocar a quantidade de carne que você conseguir dentro da bolsa. Mas peraí, tu vai devagar. Valendo! Não, vai, acelerou o nove. Não, 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 vai. Só vai dentro da bolsa. Tempo! Vamos ver aqui o que deu aqui o Bastião. Vamos ver, vamos ver. Aquele caiu sem querer, não? Rapaz, mas você mandou... Aqui perdeu. Olha, já ficou uma pedaço de carne aqui pra trás. Deixou um prague e rir aqui. Olha só, velho. Esse caiu depois que encerrou o tempo. Não tem jeito de olhar pro VAR, não? Vamos ver o que deu aí. Vamos ver. Ah, mas dá um churrasco pra uma turma boa. Tá doido, olha isso aqui. Picanha. Picanha não podia faltar. Tomahawk. Você gosta de picanha, hein? Eu acho bom. Mais uma picanha. Mostra as pititinhas. Mais uma picanha. Tem mais uma. Mais uma picanha. Aqui eu dou valor, ó. Outra picanha. Não, eu peguei as três. Mais um prime rib e um churis. Caprichou. Foi bem. Meu churrasco tá top. Parabéns. Eu queria ter pego o flat, mas eu não consegui. Não lembrei na hora. Minha cabeça ficou meio... Você me pôs pressão demais. Quer trocar uma picanha pro flat charo? Essas daqui não, desculpa. E aquela é pequenininha, essa daqui é grande. Troco não. Eu sou feliz com as minhas escolhas. Entendeu? Eu sou feliz. Eu não vou trocar. Se eu pudesse ganhar, eu ganhava. Mas trocar uma das picanhas, não.